Enquanto isso, o Ministro do Interior está conformado com a decisão do Tribunal em libertar os quatro condenados pela morte do jornalista Carlos Cardoso. Alberto Mulhane diz que a sua instituição cumpriu com o seu papel de impedir eventuais fugas dos mesmos. É continuarmos a trabalhar pela segurança do país, não é? Se as decisões foram tomadas pelo judicial, o que podemos fazer mais se não continuarmos a garantir a segurança do país? Mas isso não perturba o Ministério do Interior, tendo em conta que recaem sobre alguns deles suspeitos de dirigir gangues criminosos a partir da cadeia? Fora nisso, não põe em causa de segurança pública? As instituições responsáveis pela segurança tomem em consideração todo tipo de casos que possam vir a colocar em causa a segurança das pessoas. Portanto, o que não pode trabalhar? Mas quando se atribuiu bom comportamento, isso não perturba. A ministra ontem dizia que havia que se estudar mais ou menos, se é possível alterar os mecanismos para atribuir um bom comportamento. a linha nesse mesmo diapasão, porque eles estavam aqui no comando da cidade, não estavam na B1 onde vieram estar a cumprir o Pernic, supostamente porque ali tinham mais segurança, que eles podiam ser indisciplinados eventualmente. Eu penso que a polícia até aí cumpriu o seu patal. O que interessa é continuar a cumprir o seu patal, que é garantir segurança às pessoas, garantir que os bens e as pessoas estejam de facto seguras e que esta paz continue de modo a desenvolver o país. Isso é o mais importante.